Alô, tá boa? Só fã que eu ganhei da lã? É pra eu pagar muito dinheiro É o quê? Vem um trator grande fora da terra agora Vem com um trator grande fora da terra aí do povo Um milhão e cipre não cê tem esse dinheiro? Um milhão e cipre não cê tem esse dinheiro? Vem com um trator grande fora da terra agora Vem com um trator grande fora da terra aí do povo Um milhão e cipre não cê tem esse dinheiro Quem te deu o trator? Vai chegar hoje Vai chegar hoje? Quem é que vai trazer? Para muita terra aí do povo Quem é que vai trazer? Oi? Quem é que vai trazer? É um homem que vai trazer Um homem? Sim Qual é o nome dele? Vai trazer um trator, é novo É novo, tem água em fogo, tem água? Tem sim, meu filho É deixar de Deus me cega, né filhão? Você não pode bater a todos eles, pode me dar as coisas pra eu? Não, essa daí foi de Leandro que tirou Você vai tirar a sua Vem tirar a coisa e quer levar a de Leandro que a de Leandro já tirou Cadê a Leandro? Tu nem falasse com o Leandro Nem falasse com o Leandro da Carolambida Cadê a Leandro? Aí a água aí? Meu filho quer água, a água aí Quer uma aguinha Viesse fazer o que, Carolambida? Tu viesse fazer o que? 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 Tem uma cola pra tu colar Cadê a cola? Tá pra tu colar Tá na sua casa? Tá pra tu colar Sim Tu cola Tu nem falasse com o Leandro da Carolambida Tu cola Cola ou não cola? Que coisa? Pra que essa bolsa? Trai... Que ele deu o sítio aqui Pra que essa bolsa Carolambida? Pra neve Pra neve Pra neve Pra neve Tu viesse a aquela casa Pra que essa bolsa Carolambida? Tu viesse a aquela casa Eu não aguento mais Tu amento mais Tu é Tu viesse a aquela casa nom aguento mais Tu viesse a aquela casa Tu quere vender por quanto? Com o preço pode vi uma marca Mortocom comprador Quarto Milhão Tu viesse com tudo ali manda é d'eva, compra E as calcinhas também né? Que ETF Vai vender com tudo Então as calcinhas É só, né? Você monsinho que ela tá Quem é, mãe, olhando esse carro, assim, com os olhos, olhando pra tudo? Quem é, filhote? É Manfico, né? Não joga, mãe. Ó o galo de melfibiano. Rapa... Ai, você se mostrou nisso? Você se mostrou nisso? Eu disse, diga. Um homem garante tinha um cavalo, sabe? O que você é? Tinha um cavalo, ligava em 11. Eu digo, diga. Quando o cavalo rinchava, o homem rinchava também. Isso é conversa, homem. Deixa de mentira, cara lambida. Você tá doido, menino. Bora, chega pra cá, chega. Entra aí. Vamos ver a rinchada, mãe. Vamos ou não vamos? Estamos na hora, velho. Olha aqui, Alva. Cola ou não cola? Isso aqui, hein? Isso aqui, hein? Isso aqui, hein? Daí é uma encomenda. Não? Tá na minha casa e é sua a encomenda. Agora deu bom, olha. É sua? É sua. É sua e venta que é sua. Agora deu bom, piões. Tem o quê? Chapéu aqui pra me dar. E esse na tua cabeça? De quem era? Chapéu. De quem é esse daí da tua cabeça? De quem é esse boné, galera? Olha. Eu tô colando no sofone, tô colando no sofone. Cola ou não cola? Inclusive eu tô querendo chapéu de volta. Tem banana pra comer? Tem. Quer meter o aço na banana? Banana do sítio, natural. Só cola da sua manga ou não? Não, você vai tirar. Quer da minha fruteira? Quer a banana da minha sogarmanga? Você tem que tirar, meu filho. Vender sua por causa da sua manga, né? Onde? Eu vou vender a mané. É. Se você não quiser morar ali nela. Isso. Mané de Eva vende. Cadê ela? Cadê a dava? Agora aí é da boa, viu? É da boa. Banana da boa. Banana da boa. É da boa? Da boa. Eu posso comer? Pode, meu filho. Quando é que meu filho vem perto? Acho que eu não venho pescar não. Os peixes são bravos. Eu não posso pescar. Os peixes são bravos? Sim. São bravos esses peixes. Não. Eles ficam se batendo, mas você pega assim na boca deles. Alan, você vai apertar aí? Como sim? A hora que eu quiser eu como, que os peixes são meus. Alan, vai gastar peixe pro povo, é? Não. Não. É baratinho, dá ração. Eita, vai ter que jogar ração pros peixes. Chega pra cá. Pega a banana. Vai querer a banana ou não? Eu vou comer a banana. Galera, bananinha do sítio. Essas bananas tão uma delícia, cara. Eu pego essa. Não, essa daí tinha mosquito. Pega essas outras. Tá boa. Isso daí. Pode pegar essa daí. Olha lá, essa banana. Olha lá. E essa banana onde é a banana? Você tem que comer coisa boa, meu filho. Não é da boa? Coisa boa, né? Coisa boa. É. Você vai jogar ração pros meus peixes? Vou não. Hã? O que ela tô pra você pagar? Eu? Sim. Não. Você paga, né? Alapaga. Alapaga. Você tá doido, menino? Alapaga. Não. Agora deu bom. Eu pagar, tu compra e eu pago, é? É. Galera, tem que Francisco vir aqui. É boa. É boa. Tem que Francisco vir aqui um dia pra nós pescar, cara. E olha a cor mais linda do mundo lá, olha. Não tô mais pescando mais, não. Não tô mais pescando mais, não. Pesca. O carro pesca. Mas eu ia pescar em Fládeca, mas Fládeca não tem mais pesco, né? Fládeca não tem mais pesco, né? Fládeca não tem mais pesco, né? Olha lá, vamos fazer um lave quinta-feira. Vamos fazer. Hum? Fazer um lave quinta-feira? Faz arroz ou não faz? Bota um internet lá, não faz um lave? Já tem internet, só que não é a lua não, a internet. Bota ou não bota? Vai pescar ou não? Vai pescar? Os peixes são bravos, os peixes são bravos. Não, e o que é que tem? É bom pescar lá dentro do lado dele, né? E os peixes de lá são mansos, é? É, os peixes de lá são mansos. Quer mais? Olha a banana que ela faz ainda. Vou ou não vou? Pega mais aí, cara lambida. Eita, as bananas gostosas da ferva. Olha, galera, aqui é a banana. Olha, tu comprou cola. Tu comprou cola. Você cola. Cola, não cola. É. Bora pra ali, bora. Bora jogar a ração pros peixes. Quebra, aquela safuna. Quebra, quebra a safuna que você vai ter muita. Fala lá daqui, lá daqui. Não. Aí os meninos estão trabalhando, atendendo o pessoal lá. O menino estão atendendo o povo. O que é essa moto, né? É minha. Agora, é não, ela é sua. É sua essa moto. Você tá doido. Olha, galera, da ração da boa. É. 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 É, é que eu não pesquei. Joga, joga, joga. É. É. Olha, olha. Será que eles comem, cara lambida? Não, não. Comem não, ué. Ela não quer não, ué. É causa de um peixe, né? É causa de um peixe, né? É causa de um peixe, meu filho. Não. É causa de um peixe, meu filho. Não. O povo que vai pescar nas barragens. É. por que você não pode pescar tem muito disse que não ia alimentar meus peixes mas quem está alimentando é ele tem nada bota de certo meio para cá olha galera dando uma limpeza aqui hoje no sítio cortei também você está doido mas assim mesmo são ossos do ofício joga de certo meio para cá joga daí para cá pesca ou não pesca está bom ele não jogou nem a borda da ração ainda tilasca você já ouvi falar da tilasca não é uma nova raça de peixe que tem que vai derramar não você pega e quer pescar tem anzol sim tem não tem anzol aqui quer e ele vai pescar como é que vou pescar lá como é que eu boto não você vem deixa eu ver que dia é hoje semana que vem você vem pescar eu queria pescar hoje eu venho no balaio queria pescar hoje de balaio quer pescar de balaio tem um balaio tem um balaio quer pescar de balaio tem um balaio será que a galera sabe o que é um balaio tem um balaio um balaio galera um balaio é tipo uma cesta só que ele é feito de cipó é uma cesta feita de cipó um balaio galera eita resenha da fera você tá doido tem um balaio um balaio tá bom tem um balaio tá bom tem um peixão aqui cara filho deu só um pouquinho tem que dar isso daqui marque isso aqui tem que ser dor desse olha tem um balaio vou pescar aqui um balaio outro dia nós marca para você vir com as ordens nós pesca um balaio que balaio rapaz tu vai entrar dentro da água é para pescar você vai pegar muito de balaio olha olha aí olha que maica que é aqui maica sim é tilasca galera francisco veio atrás de manga cara e agora para tirar manga tem lá em cima manga lá em cima no outro pé eita cara na vida aqui ó a chave se achar pode levar meu filho só a boa olha essa daqui tá boa mostra aí mostra aí mostra ela essa tá boa olha olha tá só o coquinho amarelinho como olha aquela lá amarelinha cara lambida também ó ali ó só delícia de manga essas daí tão só ouro cuidado não levar uma pregada de uma abeia boa tem ou não tem ali em cima que tem já tem uma coisa cheinha essa daí presta não essa dali pega pronto chega pra cá chega tem aqui ó chega ver tem não agora aqui tem ó olha galera que benção que chegar tá limpinho ó minha salga limpou oxi aqui tá bom de botar é uma rede cara tá bom primeiro pra botar uma rede olha aqui francisco manga pra tu cuidado quando for pegar mó de as abeias viu muita manga olha tem 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 se quiser procurar percure como ou não como galera vou deixar marcado com francisco pra semana que vem nós fazer uma pescaria nesse tanque vai ser só o ouro ele vai levar os peixes quem vai pegar ele quem vai guardar quem vai pescar ele quem vai segurar os peixes vai ser ele vai ser só o ouro um abraço galera fiquem com Deus galera ó foi espio de jaco o ar subiu cara top de linha cada um mais bonito que o outro pedador nao os peixes o exatamente aí traص Obrigado.